Beleza galera, agora eu vou estar explicando pra vocês como é que vocês podem pegar esses 5 cristais aqui, certo? Através do mapa do Liga de Ginástica Este é o mapa que você vai precisar entrar, o link do mapa vai estar na descrição do vídeo pra vocês Vou mostrar aqui a localização desses 5 cristais Você entra aqui no mapa, o primeiro localização ele vai estar aqui, ó Então atrás desta árvore, perto daquele beco ali, ó, vai estar ali, vou estar chegando ali e já volto Pronto, chegou aqui, simplesmente vem aqui e coleta Essa aqui é a primeira localização do primeiro cristal Tentei procurar mais aqui, então não tem Então agora a gente entra aqui neste portal, TGames, certo? Clica aqui pra estar entrando no lobby Quando você teleportar pra cá, você entra aqui nesta sala Entrando aqui nesta sala vai ter outro cristal aqui Este aqui é o segundo cristal Chegou aqui, coletou, beleza O terceiro cristal galera, ele vai estar na competição, certo? Então você entra aqui na competição Vai ter esta competição aqui de trilha, certo? Então você vem aqui, você entra Aqui na competição de trilha galera, já vai ter outro cristal Que é o terceiro cristal pra você estar coletando Então você vem aqui no terceiro cristal Simplesmente vem aqui e coleta, certo? Essa aqui é a localização do terceiro cristal aí pra vocês Agora galera, você vai ter que entrar aqui nesta sala de box, certo? Bem pertinho ali da estalta, ó Tá ali a estalta, como vocês podem ver Aí você chega aqui no final, certo? E vai estar ali o quarto cristal pra você estar coletando Vai ficar faltando agora só um cristal pra gente pegar Deixa eu só pegar este daqui Beleza, chegou aqui, coletou o quarto E é isso Agora eu vou tentar achar o último galera Mano, finalmente Caraca, moleque Me desculpa aí galera Tá demorando a postar os vídeos pra vocês Mas os jogos estão obrigando a gente A realmente estar evoluindo nos próprios jogos Pra poder estar podendo fazer o objetivo Que é pegar os emblemas Que são os cristais e também as moedas, mano Além de estar muito difícil também, né véi? Por exemplo Esse último cristal aqui pra você pegar Você tem que estar sim evoluído aqui no jogo, certo? A localização dele tá aqui, ó Eu vou estar pegando aqui pra vocês Você precisa galera chegar no Ginagem 2 Certo? É o Ginagem 2 Pra você estar pegando Então vem aqui no teleporte E você clica aqui no Ginagem 2 Teleporta Você vai estar nascendo ali Aqui na rua já vai ter o cristal Você vai e você coleta Pra você galera Coletar Ou pra você conseguir chegar no Ginagem 2 Você realmente precisa farmar aqui no jogo, mano Vou estar explicando pelo menos o básico aqui, né? Como é que... Porque, mano, ninguém tá me explicando Ninguém tá me ensinando Eu perguntei aqui no serve que eu tô Ninguém responde Porque realmente ninguém Sabe como é que esse jogo funciona, né? Você vem aqui, ó Neste NPC Você vem aqui e fala com ele Beleza? Ele vai te dar a missão A missão vai ficar aqui em cima Na tua tela A missão é simplesmente você tá avançando aqui, ó Aqui você muda o seu corpo Pra você conseguir mudar o seu corpo Você tem que estar com todas as suas coisas aqui no seu corpo em 100% Se não tiver Por exemplo, ó Eu não tenho aqui o Tripsi, né? Que é esse daqui Aí você procura qual é a máquina que faz isso, entendeu? Aí, por exemplo, é essa máquina aqui Aí você vem aqui e você fica malhando E é basicamente isso Malhou Aí você vem aqui nas suas estatísticas Está tudo em 100% Você vem aqui e muda o seu corpo e pronto A maneira de mudar o seu corpo é desta maneira Porque é um dos processos de você avançar na missão, né? Aí você vem aqui E você pode estar mudando aqui também o seu visual Enfim Estou explicando o básico, né? Você vai e você malha Até estar desbloqueando aqui o Ginage 2, tá certo? Você também precisa de dinheiro dentro do jogo E pra ganhar dentro do jogo Precisa estar farmando Precisa estar jogando Enfim Essa é a localização de todos os 5 cristais Fica ligado no canal Porque eu vou estar gravando dos outros jogos também Boa sorte E é nóis E é nóis